O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, chega ao primeiro ano com uma marca histórica, 100 mil atendimentos. Para comemorar teve pipoca, algodão doce, música, teatro, coisa que a garotada gosta. O clima de festa tomou conta do hospital. Com direito a pipoca e algodão doce na entrada dos consultórios e a presença de super-heróis nos corredores. Olha a alegria da Camila ao ver de pertinho o Homem-Aranha. A menininha de seis anos veio de Hidrolândia por causa de um tumor e enquanto se recupera de uma cirurgia, ela se distrai com as atrações no hospital. Quem que você viu por aqui hoje aí no hospital dando uma voltinha, passeando? Eu já vi a Homem-Aranha aqui. E o que vai acontecer ali daqui a pouquinho? Não sei. A mãe deixou outros dois filhos em casa para cuidar da menina no hospital. Eu deixei uma neném de um ano para trás, lá para casa, e deu uma amopeita, então é mais doído. Mas só dela ser bem tratada e estar cuidando dela, para mim já é um alívio. Em breve, está esperançosa de voltar logo para casa? Muito. A mesma realidade enfrenta a aparecida Nalva, mãe do Lucas, que tem apenas um ano e quatro meses. Eles estão no hospital há mais de dois meses, longe da casa em que vivem na cidade de Mara Rosa. Ele está fazendo um teste com medicamento, que é de alto custo, que o hospital fez a compra, para fazer o teste nele. Graças a Deus o medicamento está dando certo. Para alegrar a rotina das crianças, teve ainda uma apresentação de teatro. Era tão jovem, tão pequenininho e tão inocente. Meu Deus, ele era jovem e pequenininho para você que construiu ele. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente comemora um ano de atividades com um balanço positivo na missão de levar atendimento humanizado e de qualidade a pacientes vindos de todo o estado. No primeiro ano de atividades, o hospital promoveu mais de 100 mil atendimentos, 22 mil consultas médicas, 240 mil exames e mais de 3.200 cirurgias. Além disso, a unidade conta com equipamentos de videolaparoscopia para a realização de cirurgias de alta complexidade, de forma minimamente invasiva. Segundo a diretora administrativa financeira, o hospital já atende com 100% da capacidade, sendo que no pronto-socorro a demanda é espontânea, enquanto as consultas, internações e cirurgias são reguladas. Nós temos aqui semanalmente e até diariamente atividades que possam ir além da parte médica ou do tratamento que simplesmente seria ofertado, exatamente entendendo que essa humanização no atendimento é um diferencial.